Oi gente, tudo certo? Chegando pra mais um vídeo, fala aí a lei. Na manhã desse sábado, seis pessoas morreram em um acidente com o ônibus da dupla Sertaneja, Conrado e Alexandro. O acidente ocorreu na rodovia Regis Bittencourt, na altura do Meracatu, no interior de São Paulo. Dentre as vítimas, o cantor Alexandro, 34 anos, não resistiu e vem a falecer. Pouco antes do acidente, Alexandro postou foto dentro do ônibus, mostrando aos seguidores a estrada às 4h45. De acordo com uma investigação policial, o acidente ocorreu depois de um pneu esquerdo dianteiro estourar. Com isso, o motorista perdeu o controle do veículo e tombou. O G1 publicou um vídeo onde um motorista vem atrás do ônibus filmando a barbaridade do motorista. Sim, ele estava a mais de 130 por hora, ultrapassando carros e caminhões. Isso mesmo. Havia 19 pessoas no ônibus. Dentre elas, seis faleceram, incluindo o cantor Alexandro. Onze foram encaminhadas ao pronto-socorro e duas não tiveram lesões. Até o momento, o nome das vítimas não foi confirmado. A dupla fez seu último show em Tijucas do Sul, no Paraná, e depois dele se encaminharia para São Pedro, em São Paulo. Muito obrigado pelo carinho e até o próximo vídeo. Tchau, valeu.